Beleza? Bom, tomei para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu estou tendo para vocês ver mais um vídeo referente à atualização dos aparelhos do Xiaomi. Dessa vez a linha que está recebendo o update é a linha Redmi com o Redmi Note 13R Pro ou o Redmi Note 13 5G comum. No vídeo eu vou estar focando aqui na versão Note 13 5G, que é o mais popularmente conhecido aqui no Brasil. Ambos os aparelhos estão recebendo a WipeOS na versão 1.0.2.0 de código 1NQXM. Essa atualização foi liberada no dia 26 de abril e de novidade traz para a gente apenas o update do pacote de segurança referente ao mês de março de 2024. Então se você quer manter seu aparelho com patch mais recente, só está baixando essa aqui que a gente está anunciando no vídeo. Lembrando que tem que tomar cuidado porque as atualizações da Xiaomi estão sendo bugadas para alguns aparelhos, não são todos. Então a atualização atualizou, sentiu alguma diferença, faz um Wipe Cache, continuou, faz o Hard Reset, beleza? Então isso é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus. E aí E aí E aí E aí